É isso ai galerinha, vamos fazer o bolo, a receita do Dio em, a receita do Dio, bolo com sal, segue ai, ó galerinha se inscreve no canal, 3 ovos, 3 ovos, vai margarina, margarina, vai também ai ó, farinha com ovo, farinha com açúcar, farinha com açúcar, o mais importante, vai o sal, pode colocar tudo o sal, tava esquecendo, tava esquecendo, também vai leite, 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 joga tudo, joga tudo, é de uma tapuê, vai mexendo, o ovo, o sal, a farinha, tudo, jogue leite, leite, vai jogando leite, leite aos poucos, até ficar homogênea, desse jeito, homogênea, homogênea, bota, bota, mexa, mexa, depois que estiver tudo mexido com a massa homogênea, você coloca o fermento, uma colher, uma colher, uma colher de fermento, e mexe, mas mexe pouco, não mexe muito, é só um pouquinho, unta uma forma, unta a forma, a forma untada, você vai pegar, você vai despejar, ô galerinha, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, pré-aqueça o seu forno a 180 graus no alto, coloque a forma com o bolo dentro do forno e feche a guarda, e agora galerinha, depois que você colocou o bolo no forno, pode lavar a lusa se você quiser, se não quiser não, lava, agora o resultado será na parte 2, segue nós, e veja o próximo vídeo, HA 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 HA